Fala galera, de volta aqui no canal Foda aí pra vocês com mais um vídeo aí do Gangstar Vegas, né? Nossa, me embulei todo pra falar aqui, mano, e a gente hoje tá aqui fodascamente, mano, mas infelizmente eu perdi o meu Royal Club, mano. Meu Royal Club aí expirou, velho. Acabou a mamata! Sério, eu não vou renovar, até porque eu não tenho dinheiro pra ficar renovando isso toda hora. Não precisa! Por um tempo, vou deixar sem, né? Bora ver como é que o jogo vai ficar aqui sem o Royal Club, mano. Tá uma porra. Eu vou voltar a me acostumar aí a ver nos anúncios, caralho, é quatro, mano. Mas não é isso que importa, mano. O que importa é que hoje a gente vai colocar um outfit aqui totalmente 0800 pra gente, totalmente novo, mano. E vamos tocar o terror. E galera, me parece que a Gameloft já colocou um novo passe de batalha, já era a hora, né, mano? Finalmente aí já tem um novo passe de batalha aí pra gente poder tá vendo. E, mano, na moral, deve tá muito maneiro, cheio de outfit legal, mano. Espero que não tenha nada reciclado, né? Pra gente poder ver aqui, mano, as novidades aí que o game traz, mano. E já vamos colocar aqui o nosso traje do cupido, mano, que eu sei que vocês gostam muito, eu gosto muito também, mano. É muito top, velho. Vamos colocar aqui o cupidinho, ó. O cupidinho já tá aí, mano. Não, o cupidinho é foda, mano. O cara é foda, patroa. Bora ver aqui então o novo passe de batalha, cara. Olha aí, já eu cliquei aqui, já apareceu algumas coisas, valeu? Então a gente tem aqui no nível 1, tá? A jaqueta aí, mano. Jaqueta Oni Urbano. Muito legal essa jaqueta. E a calça também Oni Urbano. Muito maneira também. Mais um pouco pra frente, gente. Tem uns diamantes. Tem isso aqui, né, que às vezes vem na loja. Isso é legal, mano. Isso é interessante, mano. É um veículo off-road ainda. Dá pra fazer umas paradas maneiras, mano. Conjunto ali urbano, né? Esse conjunto urbano aqui, mano. A gente já pegou tudo dele, tá? Então é uma coisa reciclada aí, mano. Mas é antigo. Essas jaquetas e a calça de motoqueiro também é algo antigo. E a gente já tem, tá? Mas o que interessa é esse veículo aqui, cara. Olha que legal esse veículo, cara. Na moral, motor rebelde, mano. Muito maneiro, mano. É do caralho. Tô doido pra pegar esse veículo, mano. E mais um pouquinho pra frente, a gente vai ter aqui o quê, mano? Vão vir a dinamite, essas paradinhas. Ah, sim, mano. Ó a cabeça de globo de ouro, mano. Capacete do Clubber. Maneiro, mano. Maneiro. Isso basicamente é daqueles clubes de boate ali, né? De strip. Tem a calça ali, né? E a jaqueta também. Jaqueta do Clubber. Essa é braba, mano. Por essa eu compraria o passe, mano. Na moral, velho. Essa aqui é muito pica, mano. E aqui, a calça do Clubber também. Muito legal. A moto a gente já tem também, mano. Então, né? Nada de novo. Valeu? A moto a gente já tem. E aqui pro final, a gente vai pegar aí... Nossa, olha essa pistolinha aqui, mano. Que da hora. É uma 12, né? Chuta, tira, mano. Olha que legal, mano. Na moral. E lá pro level 50, a gente tem ali o carro, mano. Bora ver esse carro aí, mano. Olha esse carro aí, mano. Maneira, hein? Vegas. Largada Nitro. Muito show, mano. É, o passe tá legal, cara. Não tá feio, não. Tá? É, o passe tá bem legalzinho. Aqui vai ser difícil a gente pegar, porque a gente não tá com o Royal Club. Mas não é isso que importa, mano. O que importa é a gente continuar aqui fazendo aí as nossas missões, né? Faltam dois dias, cara. Então, bora fazer aqui essas missõezinhas, mano. Ainda que falta um pouco. Mas aqui, o que a gente vai fazer, mano? Atire em objetos marcados para ganhar chaves, cara. Então, vambora, mano. Bora ver que tipo de missão é essa. Bora, 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 bora. Beleza, mano. Já estamos aqui, mano. Eu vou colocar... Eu vou colocar de choque, mano. Que a de choque mata rápido pra caralho, tá ligado? Só. Dois choquezinhos e acabou, mano. O Pikachu, ó. O Pikachu aí. Vai, o Pikachu. Já foi, mano. Já era. Então, aqui é muito rápido a gente fazer. Caraca, parece que tinha morrido de lado ali, mano. Parece que tinha pego um choque nele. Ele ficou meio de ladão, tá ligado? Meio travado, mano. Então, bora aqui matar geral, mano. Ó, ó. Muito forte. Essa arma aqui é muito forte, mano. Depois eu vou ver o nome dela pra vocês. Porque ela vale a pena, mano. Ela vale a pena. E ela, conforme ela vai aquecendo, o dano dela aumenta, mano. Então, conforme você vai usando, o dano da arma vai ficando cada vez mais forte, cara. Cada vez mais... Overpower aí, mano. Olha só, velho. É muito maneiro o jeito do tiro dela também, mano. Arminha do super choque, né, cara? A famosa arma do super choque causa o terror, mano. 105. Beleza? Acho que essa aqui é a última. É, isso aí, mano. 120 é o máximo, mano. Podia bugar igual a última missão, né? E ficar dando chave a rodada. Mas não vai, mano. Não vai. E agora a gente vai atirar em objetos marcados de novo, mano. Vambora, velho. O que mais vai pegar aqui, mano? É a questão da munição, né, mano? Quando ela acabar, eu vou precisar ver um anúncio ali pra restaurá-la e isso vai ser um pouco chato, mano. É, eu vou voltar a ser raiz no jogo. A bateria acabando. Ó, pegar aqui a chavezinha, mano. O cara ali subiu não sei aonde. Beleza. Ó, mais gente aparecendo. Abri aqui pra ter visão. Destrói aquela caixa lá. Beleza. Já foram três aqui. Rápido, mano. Meu Deus, mano. É muito forte essa arma, mano. Olha isso, galera. Ataque 2 concluído, mano. Ó o cupidão aí. Ó o cupidão aí, mano. Bolado. Essas missões aqui, cara, que elas poderiam acabar quando a gente atinge o limite de chave, mano. Isso aqui é só pra gente perder tempo, mano. Pô, brincadeira, velho. Ih, o cara rodopiou ali, mano. O choque foi esse, mano. Ó o cara lá subindo. Pronto, acabou, mano. Outra missão finalizada com o nosso cupido brabo, mano. Terceirazinha a missão. Atirem objetos marcados. Aqui não tem como a gente comprar, mano. 1.500 e pouco é foda, velho. 1.500. Não dá, não. Não consegue, né? Bora jogar com cano duplo, mano. Ah, ainda não comprei ela, né, mano? Então vai tomar no... Ó, vamos jogar com o detonador brilhante, então, mano. Vamos jogar com a arma que a gente não tem costume de jogar muito. Vamos usá-la, vamos usá-la. Beleza, já estamos aqui. O detonador brilhante é uma porcaria, hein, mano. Olha essa arma, velho. Meu Deus, vou levar um ano pra acabar isso aqui, mano. Deixa eu colocar a braba. Colocar a braba, mano. Muito boa essa arma, mano. Meu Deus, velho. Nossa, ela só... Ela só encosta nos caras, mano. Acabou, mano. E ela pegar a distância longe também, ó. Caralho, é muito boa, mano. Meu Deus. Bora continuar, bora continuar, galera. Acabou a munição, mano. Estamos finalizando já, galera. Acho que mais duas caixinhas e já era. Não tem muito pra onde fugir, não. Beleza, só mais uma agora. Bora ver se a gente acha essas pessoas aqui, ó. Oi. Oi, galera. Finalizada. Missão finalizada. Quarta missão, se eu não me engano, né. É, foi a terceira, na verdade. Agora a missãozinha aí de moto. Bora ver como é que a gente se sai, mano. Nossa, a missão de recolher aqui é chata, hein, velho. Eu vou dar uma olhada aqui ao redor. Dá aquela largada braba. Olha a largada. Meu Deus, mano. Ó, tô vendo a chavezinha ali. Só que eu vou ter que ir por fora, né. É por aqui que eu vou ter que ir, ó. Se não, eu me travo tudo ali. Eu não consigo pegar mais nada, mano. Peguei mais uma chavezinha aqui. Beleza. Outra chavezinha aqui. Show. Tem outra chavezinha ali. Outra ali. Beleza. Tá indo bem. Estamos indo bem até agora, mano. Vou pegar essa chavezinha aqui. Beleza. Eita, cara. Eita, cara. Fiz merda, mano. Caralho, tomei a moto. Burrice. Pronto, mano. Eu acho que eu peguei todas, né. É, 120. Peguei todas. Beleza. Foi, galera. Nossa senhora, mano. O cara é muito brabo, velho. Zoom. Mais um aí. Mate os inimigos rapidamente. Saquei, velho. Eu vou dar um... Não vou ver o anúncio, não, mano. Vamos embora só fazer essa missão. Essa aqui é chata, mano. Porra, essa missão aqui é foda, mano. Parada chata. É a missão de caça-ouro aí. Caralho, mano. De todas as missões, ela é a mais chatinha que tem, mano. Pra matar o pessoal aqui, então, é basicamente fazer isso, cara. Matar o pessoal que tá vindo pra gente recolher a chave, ó. É muito tranquilo essa missão. Mas é chata porque demora, né, mano. Mas pegando os 120 aí, eu taco a granada ali no ouro e acabou, mano. Precisa ficar nessa missão aqui um ano não, velho. Até mesmo porque aí chaves demoram a aparecer, mano. Olha isso. Doze chavinhas só. Vai vir uma aqui agora com esse cara. Meu Deus. Não veio, mano. Não veio. Cadê a chave, mano? Deixa eu juntar um pouquinho aqui, mano. Deixa eu juntar um pouco. Beleza. Tá. Calma, a chave lá, ó. Eu não gosto de quando aparece aqui, velho. Quando aparece aqui é chato, velho. Bora voltar. Ah, bom. Achei que ninguém apareceu, mano. Foi porra. Mais uma chave aqui. Tá vendo como é que demora, galera? Essa missão aqui é fogo, cara. Tem mais alguém chegando? Não. Beleza. Do outro lado aqui. Mais uma aqui. Agora tá aparecendo bastante. Tem que voltar rápido. Não tá aparecendo a Havana que vem aqui... Tensar, saquear com os caras das tropas especiais. Eles não tão aparecendo, mano. Ainda bem. Mais duas chaves só. Mais duas chaves. Vambora. Aparece a chave, pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, que missãozinha, velho. Caralho, a chave não aparece, mano. Travou em 96, mano. É, foram 96, mano. Não vai aparecer mais nenhuma chave, não. É, vou ter que deixar o pessoal saquear, mano. Bora, pega essa porra aqui logo. É. Essa granada é contra zumbi só, mano. Então ela não vai fazer nenhum efeito contra esses caras, mano. Então é só esperar acabar mesmo. Fazer com o nosso cupidinho. Ó a carinha do cupido, mano. Pra gente poder finalizar essa missão, mano. Geral, foi embora, mano. 96 chaves. Foi o máximo, mano. Essa missão é chata. O cara disso, ela é buga pra caralho. Ô, miséria, mano. Bom, galera. Então foi isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Acabaram aí minhas energias, tá? Então a gente tá aí com muito dinheiro, mano. Diamante pra caralho também. Só que o foco agora é a gente acabar com essa missão do caçadorone. Pra gente poder obter as melhores recompensas, valeu? Tamo junto sempre, galera. Adoro vocês, amo vocês. Tamo junto, valeu. E foi. 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 Foi.